A língua que é pra adorados Vai te colocar no lugar do teu bebê Você é mais velho, pai Tá mamã na conta do seu filho E se ele te reencontrar Se chorar de repente Quero mamãe Tudo o que ele tá nos falando é tudo Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, 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 bunguele Eu lhe casei Vou lhe pôler De todas as maneiras O que ele quiser É uma taza a ver conforme eu tô Suegado, pele calma Porque eu apanho umas posições Não beijo nada É tudo bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele O que essa geração perverna chama papai e mamã Aquele que é a posição ideal Para o homem se relacionar Maluco É isso chamado papai e mamã É tudo bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele É tudo bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Bunguele, bunguele, bunguele Aposto novo Dois, três rondes Em quanto na sua visão Qual seria a posição ideal? Eu vou ter que lhe perguntar Qual é a posição ideal? É apenas um ronso? Você não é só maluco, agora diz Você é quem bandera Repórter da net diz Ele da music O mais persistente do gueto O mais persistente do gueto